Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer tê-los aqui novamente para acompanhar o nosso giro semanal de fundos imobiliários e ações pagadoras de dividendos aqui no TC. Bom, hoje comigo sempre eles, Ivan Eugênio e Lucas Vergara, e o nosso convidado especial é o Leonardo. Quero deixar uma mensagem rápida para vocês antes do Léo se apresentar. Bom, estamos com o nosso programa de entrevistas com gestores cada vez mais completo, trazendo gestores de relevância. Quem gravou conosco ontem foi o Daniel Caldeira da Mogno Capital e o vídeo vai ao ar essa semana. A entrevista está imperdível. Também quero falar para vocês acessarem e participarem do nosso canal de fundos imobiliários e também do nosso canal de renda passiva, nosso canal Master Renda Passiva. Lembrando que no dia 6 do 9, esta segunda-feira, nesta semana, hoje gravamos dia 11, subimos a primeira carteira do Master. Então se você assina o Master, você acessou a primeira carteira, você ganhou a primeira carteira do TC. A carteira Master Renda Passiva, ela tem três ações, três fundos imobiliários e um título público para reduzir a volatilidade. É uma carteira que tem um DY anualizado acima de 10% das nossas estimativas e tem um fluxo mensal de entrega por conta dos fundos imobiliários acima de 0,5% mês. Então para você acessar essa carteira, você vai na aba de relatórios, TC Matrix e acessa ali o dia 6 do 9 para visualizar essa carteira. Toda a tese está exposta lá, são 26 páginas defendendo ali a tese e o allocation. Fica aí o convite para vocês acompanharem. E qualquer dúvida pode mandar para a gente no canal de fundos imobiliários que a gente está sempre tirando a dúvida dos nossos usuários. E lembrando também, é um disclaimer, este nosso vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Tudo o que a gente fala aqui é para trazer uma atualização do que está acontecendo no mercado de fundos imobiliários e no mercado em geral, tá bem? Então, bom, agora sim, feita aí as devidas explicações, as devidas apresentações. Eu vou passar a palavra para o Léo se apresentar aqui para a gente. Fica à vontade, Léo, a palavra está com você. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo. Eu estou ativo agora no TC, no fórum. Convido você também para ir lá para o fórum participar, junto com o Ivan, o Felipe. Eu sou investidor de FIIs desde 2018. Não é uma recomendação, mas também eu tenho a carteira totalmente 100% em FIIs. E atualmente eu estou como membro do comitê de investimentos do... Desculpa, membro do comitê de cotistas do RBVA. Bom, legal, pessoal, deu para ver que trouxemos aí um belo, um belo não, né? Um baita convidado, belo você não é, mas um baita de um convidado aí de fundos imobiliários para conversar conosco aí hoje e trazer aí a opinião dele sobre os eventos da semana. E sem mais delongas, vamos indo aí, Ivan, bota na tela aí os slides. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, Felipe, hoje eu queria compartilhar aqui com vocês o boletim da B3, que foi divulgado, o boletim aqui referente com os dados de agosto de 2021. Aqui a gente pode perceber como que o número de fundos imobiliários estão de fato crescendo. Hoje, nós temos aqui 368 fundos listados em bolsa, tá? E um total registrado na CVM de 634 fundos imobiliários. Pessoal, lembrando que qual que é a diferença, tá? Alguns fundos, eles rodam em mercado balcão, negociados via CETIP. Então, são fundos 476. Eles estão registrados, eles são negociados, porém, é no deal de balcão. Você não assiste ele no home broker. Um exemplo de um fundo famoso que está aí nesse modelo de mercado balcão é o SPVJ. Ele está nesse... O exemplo que cabe a ele é desses fundos listados na CVM, mas que não está listado na B3, tá? Mas é um fundo que você vê a própria Acredi Suíça como participante dele, como cotista dele, comprando diversas cotas. O que me chama atenção nesses dados aí, Ivan, não sei se vocês concordam comigo, é o aumento de 57 fundos listados, tá? É uma quantidade considerável de novos fundos. E quando a gente vai para fundo registrado na CVM, tivemos aí mais de 70, 80 fundos aí. Está um pouco pequeno o número para mim, acho que tem que mudar aqui o grau do óculos. Mas são aí um aumento considerável de fundos, mesmo com uma elevação de taxa de juros. E toda a crise que a gente vê, não vou nem dizer crise, mas todo o ruído político que a gente tem visto aí nos últimos tempos, mesmo assim não freia a quantidade de novos fundos surgindo na Bolsa. O principal ali é a Selic, o brasileiro já está acostumado com o ruído político, mas essa taxa de juros subindo, até numa escalada alta, como a gente bem observa a própria inflação, né? A taxa de juros sobe para tentar segurar a inflação. E mesmo assim a gente vê um aumento considerável de fundos imobiliários. E sobre a parte ali de evolução da captação, a gente observa, né, 47 ofertas 400 com mais de 16 bilhões captados, né? Um número bem expressivo e próximo dos anos anteriores de maior desempenho do IFIX. O que vocês acham aí, que já vou chamar para a conversa também, opinião aí sobre a quantidade de fundos e sobre esse volume total aí de ofertas 400? Vale lembrar que muitos fundos estão fazendo a oferta também 47,5. Então, se a gente puxasse todos os números, talvez este ano estaria próximo ou até mais do que do ano passado, né? Um ponto também. Não sei se todo mundo aqui acompanha o relatório do Agafof. Ele traz uma informação bem bacana em cada relatório dele, dessas questões da emissão, o volume. Quais são os segmentos que estão captando mais? Então, desses 16 bilhões até o momento agora, uma boa porcentagem desse valor é fundos de papel. Então, assim, cada vez mais fundos de papel aumentam o seu índice, a sua composição no índice e está caindo no gosto popular, né? Exatamente, são os investidores aí caçando DIY, né? Acostumados aí com esse forte DIY, eles estão tomando cada vez mais papel. O próprio IFIX está com uma composição aí de praticamente 40% de papel. O Ivan fez uma postagem no Instagram aí recente sobre isso. É bastante papel que a gente tem observado aí nos fundos imobiliários na composição do IFIX. E você ia falar, Lucas, da tua opinião aí, o que você está achando aí desses movimentos? Eu estou achando que, à medida que a indústria cresce, aquilo que a gente já conversou um pouco, a liquidez sobe e permite vir um ciclo vicioso, virtuoso, vamos falar assim, de os grandões poderem entrar e fazer com que o negócio se acelere, né? Então, institucional nacional, eventualmente institucional estrangeiro, começar a entrar nesse setor e acelerar o crescimento, acelerar o desenvolvimento regulatório e arcabouço de regras do setor. E é isso, mesmo com inflação, mesmo com Selic subindo, mesmo com a curva de DI estressada, a gente está vendo aí, contra tudo e contra todos, os fundos imobiliários crescendo forte, né? Não só com pessoas físicas, mas com institucionais. E sobre esse gráfico aí de patrimônio líquido e valor de mercado, a gente viu que reduziu a distância em relação ao mês de junho. Lembra que junho teve a notícia aí, no finalzinho do mês, sobre a queda, né? Sobre a taxação dos fundos imobiliários na proposta de reforma da Previdência, o que fez com que caísse acentuadamente aí a cotação dos fundos e trouxe a essa distância tão grande entre valor de mercado e patrimônio líquido, a gente viu aí que no mês de julho deu-se uma reduzida, né? Deu uma fechada nessa distância. Vamos ver como serão as próximas informações aí a respeito disso. O número de investidores continua evoluindo, né? Eu lembro quando comecei a investir, éramos menos de 180 e agora já estamos aí próximo de um milhão e meio de investidores em fundos imobiliários. O número cresceu bastante. Vale lembrar que do mês passado para esse foi um aumento aí de 25 mil, aproximadamente 25 mil novos investidores. A gente via esse crescimento acontecer em ritmo dobrado nos meses anteriores, aí até mesmo no período pré-pandemia. E agora a gente vê um crescimento se estabilizando em perto aí de 25 mil. Vale lembrar que no comecinho do ano nós tínhamos aí um crescimento de 30 mil novos investidores por mês. Esse número foi caindo aí, bateu 28, agora 25. Eu acredito ainda que possa cair um pouco mais, tá? É difícil a gente chutar, estimar, mas... Bom, vou dar um número aqui. Acho que até o final do ano a gente consegue manter uma linearidade de 20 mil novos investidores em fundos imobiliários, tá? Até o final do ano, lá do último trimestre. É mais um chute do que necessariamente ali uma... Um estudo técnico, eu diria. Estou observando aí, conforme a SELIC sobe, a gente vê o número de investidores caindo e aí me pautando no ritmo dessa queda, eu chutaria aí uns 20 mil para o final do ano. Agora, um ponto que o próprio Daniel Caldeira levantou para a gente ontem na reunião é... Ele virou e falou o seguinte, Felipe, vai chegar um ponto que vai estar tudo tão amassado em tijolo que não faz mais sentido você ficar comparando com uma NTNB. E aí ele deu um exemplo de 2015. Ele falou assim, olha, você tinha um certo spread em relação à NTNB, mas assim, você ia comprar o Tera Corporate por 7, 8 mil reais no metro quadrado. E aí você... Isso em bolsa. Aí você via fora da bolsa, tinha player comprando ele ali por 10, 11 mil reais no metro. Mesmo prédio, mesmo andar. Então, o spread para B não fazia tanto sentido porque o tijolo estava destruído. O tijolo estava no limbo. Então, a valorização que o tijolo ia te dar de valor de metro quadrado, de cota, era muito superior ao que uma NTNB podia te dar de valorização. E o carrego também. Então, eu acredito muito que a gente pode chegar em um ponto de inflexão parecido. Ainda que Selic suba muito, ainda que o mercado caia consideravelmente... E eu não acredito em uma queda muito acentuada. O Daniel também falou que não acreditava em uma queda muito expressiva, ainda para o mercado difícil. Mas, ainda que caia, vai chegar em um ponto que o parâmetro padrão é sempre comparar com a NTNB. Mas, vamos pensar o seguinte. E eu peguei essa visão ontem com o próprio Daniel. Vamos comparar o custo de metro quadrado em dólar, Brasil e o resto do mundo? Principais capitais? E a gente vê aonde está compensando construir laje, aonde está compensando construir shopping, aonde está compensando construir uma série de coisas. Então, faz muito sentido a gente estar olhando muito para tijolo. Não, óbvio, papel, como o próprio Lucas falou, do círculo virtuoso. Mas não dá tempo para a gente negar o bom upside que a gente pode ter na equity em si ali, no imóvel, no tijolo. É um ponto de atenção. Só para falar de número de investidor, eu acabo falando de mais coisas. A gente tem um monte de coisa aí na informação. Mas é isso, pessoal. Eu acho que vai subir ainda bastante o número de investidores, mas num ritmo mais lento para o final do ano. O que vocês acham aí? Deem a opinião de vocês. Então, se eu comentei que a gente deve subir num ritmo aí em torno de uns 20 mil no último trimestre do ano, seriam mais 60. Aí você pega, tem ainda mais um mês para fechar esse trimestre, né? Ou não? Não, já estamos aqui no último mês do trimestre. Então, acredito aí, tirando o mês de agosto, que a gente não tem ali no gráfico, né, Ivan? Sobe da frente rapidinho. Já temos aqui agosto. Não, já tem agosto. Então, falta setembro, né? Olha, eu colocaria aí, vamos fechar o ano com 1.550.000 investidores. Acho que esse seria o meu número para fechar o ano. O que vocês acham? O meu, 1.600. 1.600. O meu, 1.700, então. Só para chutar o número? Não, eu vou seguir o Lucas, que ele é analista de dados. Ele entende isso melhor que a gente. Então, eu concordo com o homem. E ponto final. Boa, boa. É isso aí. Dando continuidade aqui, a gente está vendo como que o número de negociações também estão melhorando. A negociação está fluindo mais. Isso decorrente do crescimento de número de investidores e também número de fundos imobiliários, né, que estão chegando, já que tem mais dinheiro na mesa. Então, vamos dar espaço. Onde vamos colocar esse dinheiro? Onde vamos alocar esse dinheiro? E essa é uma grande dúvida que paira sobre os investidores, né? Não saber onde, de fato, alocar o dinheiro. A gente tem várias possibilidades a vários preços e a gente nunca sabe qual é o melhor caminho, né? Aí, para isso, quem ainda está na dúvida, quem tem a dúvida e quer aprimorar, segue aí o Felipe, porque ele é o cara apropriado aí para poder dizer onde colocar o dinheiro. Pessoal, e vale lembrar um ponto de atenção aí, a DTV e a liquidez está caindo um pouco, tá? A gente vê aí a liquidez média diária, né, que é o ADTV ali embaixo, a evolução mensal, caiu um pouquinho nos dois últimos meses. É um patamar que a gente volta para setembro, outubro, novembro ali, né, de 20, mas ainda assim é uma liquidez boa a nível que a gente acaba tendo aí para fundos imobiliários. Vamos ver se ela se mantém estável nesse patamar, tá? E aí seria bem interessante o que os fundos fazerem. Não só ter um market maker, mas também fazer uma cota 10. Uma cota 10 ajuda você ter um pouco mais de liquidez, reduz o spread, melhora a quantidade de negócios. É vantajoso para o cutista de uma maneira em geral. E já deixando um spoiler aqui, hoje nós vamos ver, nos fatos relevantes, um fundo que trocou o formador de mercado e um fundo que está querendo fazer desdobramento para a cota 10. Boa. Nisso que vocês estão falando, por exemplo, tinha muito fundo da época de 2013, 2014, que negociava mil a cota, depois baixou e melhorou, né? Exatamente. Bem lembrado, Lucas. Muito bem lembrado. Quer falar alguma coisa, Léo? O que é da tua opinião com relação a isso? Vou aproveitar o que o Lucas falou. A questão de mil hectare, que é um fundo que está no gosto de todo mundo, era mil também a base quando começou. Hoje ele é negociado a base 100. Então, assim, eu como opinião pessoal, eu não sou fã de cota 10. Eu acho que a cota 100 é ok para a negociação, porque se for parar para pensar, a maioria das pessoas começa a investir cerca de 200, 300 reais, então ela já consegue comprar uma cota base 100. Mas também não é ruim a base 10 em si. Por que você não gosta de usar a base 10? Você tem medo do quê? Do pessoal dar uma puxada? Você acha que fica mais fácil para puxar? Cota, é isso? É, mais ou menos isso. Boa. Pessoal, vamos pensar aqui na participação por tipo de investidor. De novo, pessoas físicas, sempre ela com a maior posição na participação em custódia e também volume negociado. A gente vê aí com importância os investidores institucionais na posição de custódia e também no volume negociado. E os não residentes também estão tendo aí um pouco mais de relevância nessa questão de volume negociado. Ponto de atenção. Aí os fios mais negociados, pessoal, quem quiser aí dar uma pausa no vídeo, acompanha, a gente não vai nem tecer muito comentário com relação a isso. Pode seguir aí, Ivan. A maior rentabilidade a gente vai ver também depois. Esse gráfico do IFIX eu acho bem interessante, bem relevante. Eu vejo muito a gente comparar o IFIX com o Ibovespa, trazendo aí o início do fundo, do índice em si. É uma janela aí de pouco mais de 10 anos. Pessoal, é lógico, é importante a gente ter essa visão de longo prazo, mas essa janela temporal é uma janela relevante, está indo para 7 anos. A gente vê que em 7 anos o IFIX está 40% atrás do Ibovespa. Ele demoraria bastante para alcançar o Ibov. E o maior benchmark, no meu ponto de vista, o mais equivalente ao IFIX seria o Imov. A gente vê que o Imov, por outro lado, está muito abaixo, com muito mais volatilidade. Ele rabisca mais. Então, assim, você pode escolher que tipo de benchmark você vai adotar para os fundos imobiliários, se é o IFIX, se é o Imov, se é o Ibov. O que você vai olhar? Você pode escolher à vontade o seu benchmark. Você tem aí uma noção que você está comparando coisas comparáveis em si, que a sua comparação faz sentido. E a gente vê aí uma grande vantagem dos fundos imobiliários. Ele é pouco volátil. Ele quase não rabisca aí na curva de desempenho. Ele tem aí uma segurança grande para o investidor, que quer baixa volatilidade. E sobre carteira teórica, voltamos a ter mais de 100 fundos imobiliários na carteira do IFIX, na composição do IFIX. Então, pessoal, hoje a gente tem 103 fundos imobiliários na composição do índice. A gente passou aí por uma alteração na dinâmica do fundo recentemente, para cortar aí o fundo que... Assim, a gente chegou até quase 120 fundos no IFIX e aí estava um índice muito grande. A B3 revisou a metodologia, fez uma mudança. Caímos aí para 80 fundos, um pouquinho menos de 80. E agora já voltamos a 103 fundos imobiliários. Passamos aí, sim, fundos imobiliários. De novo, torna-se uma carteira muito pulverizada. Queria perguntar a opinião de vocês, tanto no que diz respeito à carteira do IFIX, quanto ao desempenho dele ali frente aos benchmarks. Até se o Ivan quiser voltar ali na tela, para o pessoal tecer as opiniões, e aí eu vou querer ouvir vocês três falarem aí sobre esse desempenho. Primeiro ponto, o que vocês acham dessa janela temporal? Vocês consideram ela relevante ou não? E fiquem à vontade para falar o que acham que faz sentido. Começando aqui, Filipe, eu queria só apresentar a atual composição do IFIX, os 103 fundos, 38,9%, praticamente 39% do IFIX são fundos de recebíveis, 18% Galpoma, 11,8%, quase 12%, fundos de laje, FOFs, cresceram, crescendo bastante, hoje são quase 9% do IFIX. Temos aqui shoppings com 8% e o restante distribuído nos demais segmentos. Vou deixar agora a palavra para os colegas. Vai lá, Léo. A questão aqui, a questão do IFIX e desempenho dele, essa janela é um período bom, para avaliar melhor, é sempre melhor janela de mais de 10 anos, porque ele já tem uma base fechada de um, vamos dizer, um ciclo inteiro. Como você comentou, volatilidade aqui é mais baixo mesmo, ainda mais com rendimentos mensais, então é bem atrativo para o investidor, que gosta de uma renda mensal. Tem a questão também aqui e o desempenho do IBOV, você vê que na janela eles três meio que se acompanham, até ali em março de 2020, depois que veio a pandemia, começou a distorcer um pouco, mas enfim, daqui 10 anos vai ter que olhar como que vai seguir esse desempenho de cada um desses índices. Eu, particularmente, não utilizo muito o IMOB para acompanhar, eu prefiro olhar a IPCA mais 6, eu sei que não é muito comparável, mas é isso que eu gosto de olhar, mas eu queria também chamar a atenção do pessoal, repara como todas as vezes que o Brasil flertou com o abismo, que ele entrou em crise institucional, ou algo assim muito complicado, repara como o iFix, o imóvel, é um porto seguro, todas as vezes cai e cai menos. Então, dependendo do cara, como tiver o portfólio do investidor, ele pode utilizar isso para se agarrar em alguma coisa e enquanto não passa a turbulência, ele vai lá pegando o rendimento dele. Quando melhorar o cenário e ficar mais otimista, ele pode eventualmente voltar para o IBOV, que é o que ele gosta, mas eu acho isso bem legal. Um ponto que eu também vejo ali do IMOB é que o IMOB vai ter muita incorporadora, coisa que a gente não tem tanto nos fundos imobiliários. Ali é desenvolvimento na veia, ele tem algumas properties, tem alguns shoppings, mas ele ali é muito de desenvolvimento. É um setor muito cíclico, até porque o nosso desenvolvimento, que a gente tem aí é desenvolvimento residencial, é um setor muito mais sensível à taxa de juros e inflação, por isso que ele é mais maníaco depressivo do que o próprio IFIX. Mas é também aí um ponto legal, fazendo aí um pouco de menção ao que o Lucas falou, por que ele não utiliza tanto o IMOB assim, acredito que seja muito por conta disso, embora seja do setor imobiliário, ele tem um pouco de descasamento ali com o IFIX, mas é um ponto aí de atenção. Seria legal realmente comparar o IFIX contra o IPCA mais 6, para a gente ter uma noção aí de retorno do fundo em si. Bom, pessoal, vamos agora para os fatos relevantes? Aliás, as maiores altas e baixas aí? Vamos lá? Vamos. Maiores altas da semana? Não, manda lá, Filipe. Não, pode conduzir aí, Ivan, fica à vontade aí. Pessoal, o foco aqui é a gente olhar, vocês darem a pausa, a gente não faz muito sentido, a gente lê ticker a ticker, a gente vai precisar de uma noção setorial, quais foram as maiores altas aí dos setores, se teve alguma coisa por trás aí que justificasse essa alta aparente, não tem como a gente garantir que o fundo subiu por tal fato relevante ou por tal motivo, mas algo que aparentemente aí faça sentido. E eu já vou começar ali por Visque, Visque divulgou o relatório gerencial dele, que aparentemente é um relatório que demonstra força de crescimento, seja ali no NOI, NOI é o Net of Paying Income, é uma métrica contábil que diz respeito à receita líquida operacional do fundo em si, a gente vê um crescimento do NOI, vê um crescimento de vendas por metro quadrado, vemos aí uma redução nos descontos, então assim, a gente vê o setor de shopping voltando aí com muita força. Acho que esse é um ponto interessante, a gente vê algumas lajes se valorizando e alguns FOFs também, aliás, um FOF a gente tem, aliás, não, um não, desculpa pessoal, dois, RFOF e BCFF, tá? Alguns FOFs voltando, a gente vê aí tijolo muito amassado, dando aí uma recuperada. O que você acha, Ivan, e pode falar aí das maiores baixas e vai tocando aí essa parte de dados? Chama aqui a atenção as duas, o RB, RP e o GTWR, né? Duas lajes se recuperando, as lajes estavam amassadas há muito tempo. O VISC também, tivemos vários relatórios de shopping, e a gente viu o setor aí, que o setor tá voltando a se aquecer, vale a pena dar uma olhadinha, né? Nesses relatórios que saíram essa semana, pessoal. E a gente já vem falando que faz um tempo, né? Exatamente, Lucas. Chamando a atenção, já faz um tempo aí pro shopping, que logo, logo, eles retornariam, e também que as lajes estavam bem amassadas, com os preços ali atrativos, digamos assim. Eu queria comentar também, uma das altas aqui é o RPR, um fundo de papel, tá negociando também com um ágio absurdo sobre o VP dele, e continua subindo a cotação. Então, segue um alerta aí pra quem está comprando sem olhar esse indicador. Não é o correto negociar com um ágio desse, um fundo. Ainda mais com o risco que ele tem, você pagando o ágio, o seu risco fica maior ainda. Então, segue o alerta. Exatamente. Com relação às baixas, a gente aqui continua, a gente está vendo dois focos, né? O RET de laje sofrendo bastante, o BZLI é um fundo de recebíveis, muito volátil, de vez em quando ele está na alta, de vez em quando ele está na baixa. E temos aqui o nosso amigo, o XPCM, que está sempre presente em nossos dinheiros semanais. O Daniel falou o seguinte, XPCM a 26 está caro. Eu falei assim, nossa, qual será o valor justo de XPCM se a 26 ele está caro, né? Complicado de novo. Esse fundo entra naquela questão, tem muitas pessoas, olham o VP e cotação isolado também, né? Aí ele fala, 26 está caro, você vai olhar lá, comparar o VP, e você fala assim, nossa, que desconto absurdo que tem, né? Mas o chão ainda parece que não tem, né? Vai descer mais. Olha, eu acho que pode ser que o fundo faça menção à região, acho que a cotação vai lá buscar petróleo também, viu? A cotação vai buscar petróleo, vai cair um pouco mais, é um pouco mais fundo. É o caminho, é o caminho. A gente tem certeza, mas vai que... Vai tocando aí, vai. Altas e baixas do mês, vamos lá, pessoal. Nas altas, a gente já tem aqui o RFOF, o MGFF, o Kisoo, FOFs chamando a atenção, FOFs apanharam demais, o mês está apenas começando, né? Hoje é dia 11, nós tivemos um feriado, então não foram tantos dias úteis de negociação, FOFs apanharam muito, né? Nessas quedas estão aqui se recuperando, né? Lá no finalzinho... Vale fazer um comentário rapidinho aí do Kiso, né? Ele tinha valorizado num mês 28%, se não me engano, mais de 25%. Quem quiser acompanhar todos os FOFs estão no nosso relatório de FOFs setorial, vai na aba do TC Matrix, dá uma olhada lá na aba de relatórios e acompanha nosso relatório setorial de FOFs. Está sendo muito elogiado, está muito completo. E esse FOF subiu aí mais de 25%, acho que foi 28% no mês, depois caiu dois meses seguidos, mais de 10%. Então, assim, muita volatilidade para o FOF, de gestão passiva, tá? É preso ali a um índice. E, assim, vendem como querem, né? Um fundo. Todo mundo é livre para isso. No meu ponto de vista, é gestão passiva, porque ele replica um índice e o gestor é preso a seguir o índice. Agora, se você faz gestão ativa nele para seguir o índice, né? Seja com arbitragem, com flipagem, com o que for, não muda o fato de que você é preso a uma carteira e, por ser preso a uma carteira, é aí uma gestão passiva. Esse é o meu ponto de vista. Mas, independente de ser gestão passiva ou ativa, foca naquilo que faz sentido, que é tudo, tá, pessoal? Seja um FOF, um FII de CRI, um FII de tijolo, se a composição da carteira faz sentido para você. O grande foco é esse, tá? Se faz sentido, e aí você vê se tem retorno, tá? Acho que o grande foco é isso. E retorno tem que ser mensurado numa janela longa. Eu gosto de, pelo menos, como o próprio Léo falou, janela de 10 anos, a gente sabe que a nossa indústria ainda é muito nova, é muito embrionária, não tem como a gente pegar um retorno de 10 anos, mas eu penso que, pelo menos, 24 meses aí, a gente possa ter aí um bom parâmetro para mensurar desempenho de algum ativo, tá bom? Nas maiores baixos do mês, eu quero destacar aqui BBPO. Na semana passada, nós trouxemos o fato relevante, revisão de aluguel, o mercado não gostou. De fato, o mercado não gostou e o fundo cai aqui quase 9%. Pessoal, comentar sobre o BBPO, tem duas informações também para quem é cotista do fundo ou quem não é e queira saber mais. No próprio fato relevante do fundo, tem uma tese lá o porquê que eles negociaram esse aluguel antes. Tem alguns imóveis lá que vão ser desocupados ou não parcial. Agora, no último relatório do Agafof, também, que tem uma posição importante nesse fundo, ele deu a opinião dele também. Então, fica uma base de informações de investidores institucionais para vocês tirarem suas conclusões. Maiores altos do ano, a gente observa aqui a papelada. A papelada dominou a maior alta do ano. Vamos ver. Só papel? Só papel. Só papel. Não tem mais. Cadê os outros segmentos? Sumiram. Não tem mais, né? Estão nas maiores baixas do ano. Pessoal, só vamos sempre reforçar aqui. Todos esses dados que a gente extraiu é da economática, tá? Tudo que a gente extraiu é da economática. A base de dados foi extraída hoje. Hoje, dia 11 do 9. Está deixando isso aí claro para vocês. E das maiores baixas, como o Ivan bem falou, é basicamente Laje e Fofe. Não tem nada diferente disso. Tem XPIM ali de logística. E o resto é Laje e é realmente Fofe. Chama de novo a XPCM caçando petróleo. Caiu 41,32% no ano. Que queda expressiva de XPCM. Eu queria fazer só uma observação que a gente tem que entender e eu estou basicamente só olhando Laje porque a gente fala isso, mas é sempre bom repetir ciclo imobiliário. E não é qualquer lugar que você pode construir uma Laje. É limitado. Tem um fator de escassez. Então, tudo bem que tem um wheel de baixo, que tem fundo alavancado, que está com problema, etc. Mas se pesquisar visando longo prazo, vai fazer negócio bom. É a minha opinião. Se procurar direitinho, vai achar que vai fazer negócio bom. É isso aí que eu queria colocar. É aquele ponto que eu comentei ali, aquela informação trazida pelo Daniel ontem no nosso giro de entrevista com o gestor, no nosso programa de entrevista com o gestor, que ele falou que em 2015 a gente tinha a Tera negociando a R$ 7 mil no metro quadrado. E tinha a gente tomando a Laje na Física, fora de Fís, tomando via mercado mesmo, mercado imobiliário normal, fora de Bolsa de Valores, pessoal, por R$ 11 mil. A gente viu agora a Tera, foi para o HED, o H-A-A-11. Alguém lembra aí o valor do negociado? Não. Do fundo? Eu não lembro aí. Se alguém tiver disponibilidade de pesquisar rapidinho o fato relevante para ver o valor, se alguém conseguir fazer isso, aí traz informação ao longo da nossa reunião. Mas provavelmente foi acima de R$ 20 mil, esse valor de metro quadrado, muito provavelmente foi acima de R$ 20 mil. E aí você imagina, em seis anos, o que foi comprado por sete poder ser vendido ali por mais de vinte. Então é um belo ganho que você não consegue isso, ainda que seja via yield. Você não consegue um yield que cresça nessa magnitude, mas consegue um preço de tijolo, que seja galpão ou escritório, que cresce com essa dinâmica, essa exponencialidade, eu diria. Então é uma questão de o que você quer. Quer abrir um pouco de mão de rendimento, quer ganhar um pouco de valorização, é perfil do investidor, aquilo que você está buscando. Peri, pelo que eu lembro, acho que foi R$ 22 mil o metro quadrado. R$ 22 mil o metro quadrado, né? Isso. Então, olha, é mais do que o tempo, mas se você poder comprar, se você compre por R$ 10 e venda ali nos R$ 22, que seja, tem 100% ali em seis anos, fora o yield. Então é um, para mim, parece um belo investimento. Você vai analisar uma tier dessa e fica muito interessante. Uma coisa que eu queria comentar também, tem questões aqui baixa do ano, é bem expressivo, tem fundos com mais de 20% de queda. Eu vejo muitos investidores apegados no seu preço médio de compra. Então, assim, ele inicia a posição no fundo, ele fica preso naquele preço médio dele, e se o fundo cai, ele quer comprar mais para diminuir o preço médio, o fundo sobe, às vezes ele não quer comprar mais para aumentar o preço médio. então saiba avaliar não só o preço médio, também a composição da carteira ali, qual que é o gestor, e muitas outras coisas. Boa. Perfeito. Só para concluir isso que o Leonardo comentou, quem tiver interesse, vai lá no TCSQ e pesquisa sobre a ancoragem, que é o que ele está falando, vocês vão entender bem fácil isso daí. E esse comportamental. Exatamente. E aí, é só isso o ponto. E os maiores DIYs, a gente tem aí SPTW, XPCM, que estava pagando multa, a multa aí da Petrobras acabou, e a gente viu a cotação caindo mais ainda. Pode ir falando aí, Ivan, eu tomei tua parte aí de fala, né? E a gente vê também de novo aí os fundos de papel. Papelada dominando, né? E a maior volatilidade anual, né? A volatilidade que assusta muitos investidores. Nós temos aqui o XPCM, também puxando a volatilidade para cima. O BZLI, que é um fundo que tem poucas negociações, acaba sendo muito volátil. Sari, RVBI, OUJP, muitos FOFs aqui. A gente está vendo a presença de muitos FOFs aumentando a volatilidade do IFIX. A gente vê que essas volatilidades são acima de ações, né? É mais volátil que o próprio Bovespa. É muita vol. É, eu só queria trazer o ponto aqui do BY para a gente ter atenção com eventos que não serão recorrentes. Tinha tentos a isso quando vocês estiverem ponderando para investir no FI. Perfim. Acabou os dados, Ivan. Agora a gente vai falar de fato relevante, laje corporativa? Exatamente. Vamos começar. Vamos embora. E a gente já começa aqui com o RECT. O fundo negociou o prazo de carência para o pagamento das parcelas de juros e amortização de principal dos CRI referente à aquisição do edifício Barra da Tijuca pelo período de 12 meses a partir de hoje. Em negociação, essa negociação trará um impacto positivo no resultado do caixa equivalente a aproximadamente R$0,09 cota por mês. Então, pessoal, o fundo adquiriu um edifício. No momento em que ele fez a aquisição desse edifício, ele não quitou o edifício completo. Parte dele, ele adquiriu também um CRI e ele vem pagando mensalmente esse CRI. Juros e principal. Amortização, mas os juros. Como a situação está complicada neste período, ele negociou aqui um prazo de carência e ele vai ficar um ano sem efetuar o pagamento desses juros para poder aqui ter um respiro. E após este ano, a gestão certamente acredita que conseguirá voltar a pagar normalmente o CRI. Vale lembrar, pessoal, a gente vai trazer o Moise para falar com a gente aí. Segunda-feira, a gente vai gravar com ele. O vídeo também deve ir ao ar aí, provavelmente ao longo da semana. A gente vai ter aí uma entrevista com o gestor que foge do nosso horário normal. A gente geralmente grava na sexta para subir o vídeo na quarta. Mas o Rect é um fundo que está tendo muito assunto e a gente queria muito trazer o Moise para falar com a gente. A gente vai trazê-lo para gravar conosco aí na segunda-feira. E vamos falar aí de Rect. Pode falar de BRCO, Ivan. Toca. RBCO, o fundo concordou com o pedido feito judicialmente por um locatário do setor de tecnologia do edifício Rachid Saliba. No acordo judicial firmado, foi reconhecido o saldo devedor até o mês de agosto de 2021, colocando aqui todas as multas que estão previstas no contrato. O parcelamento judicial prevê o recebimento deste saldo. 30% será pago à vista e o restante em seis parcelas, com correção em juros de 1% ao mês. O índice de correção não foi mencionado no fato relevante. E, a partir deste mês, o locatário perde os 50% de desconto que ele tinha que iria até o mês de dezembro de 2021. A gente pega aí para ver, né? O RBCO é uma laje muito comparável com o TEP, né? São duas lajes de segmento B. Ele tem aí um edifício na Alameda Santos, próximo ali aonde está o Bravo Paulista, edifício aí do RCRB. E, enfim, tem vários comparáveis aí a esse fundo. É uma laje que negocia aí tradicionalmente com pouco mais de desconto do que a própria TEP. E quem gosta de analisar aí umas lajes do tipo B bem localizadas ou analisar a localização de algumas lajes B, fica aí a posição para dar uma olhada em RBCO. Trazendo aqui dois fundos que são poucos conhecidos, Filipe, até mesmo para a gente poder discutir sobre outras regiões do país e mostrar que os fundos imobiliários estão, de fato, em todos os cantos, né? O Breve 11 concluiu a aquisição do conjunto 51 do edifício Atron 8, localizado na Vila Olímpia, com uma área privativa de 291 metros quadrados. O valor da transação, de aproximadamente 3 milhões e meio, ocorreu dentro dos padrões do mercado de lajes corporativas classe A, na visão da gestora. e é uma aquisição que deverá incrementar as receitas do fundo em 3%. Por fim, aqui o Niu, o fundo de lajes da Newport, informou que celebrou o contrato de locação com o grupo UP dos conjuntos 1.701 e 1.702 do edifício Soares 3, situado em Salvador, na Bahia, totalizando 770 metros quadrados de área alocada. Com a alocação, a gestão estima que a receita será impactada em aproximadamente 5 centavos cota mês. Bom, vamos ver, é um fundo aí que não está nas praças mais tradicionais, mas todo mundo acaba precisando de lajes, seja qual for a região do país. E vale acompanhar, eu acho bem interessante esse fundo, até pela localização dele, só tem lajes no Nordeste e tinha uma vacância um pouco alta, é verdade, mas começa a reduzir aí. Vamos acompanhar o desempenho do fundo no médio e longo prazo. Tem mais fato relevante de laje ou, Ivan, ou acabou? Acabou, acabou. Pessoal, algum comentário sobre laje? O Léo e o Lucas ficaram mais quietos. Eu ia comentar assim, a laje no momento atual não está atrativa entre os olhos dos investidores em geral, porque comparam a Selic, comparam taxa de juros futura, olham o rendimento das lajes e tiram isoladamente que não está atrativo, mas tem que olhar também o custo de reposição, é um ponto para olhar quais são as lajes, localização, alguns pontos assim, para olhar. E lembrar também que é ciclos, no momento atual, ciclos, o papel está indo bem, por causa da inflação, enfim. mas vai chegar o momento que a inflação vai cair, é o que esperamos, né? E essas lajes recuperem o aluguel metro quadradalmente também e volte há tempos atrás, antes da pandemia, que era um segmento que todo mundo gostava e queria ter na carteira. É, o que eu acho sobre lajes eu já comentei, eu estou olhando só isso e acho que eu vou dar porrada, simples assim. É, pessoal, eu acho que também cada vez mais se a gente se aproximar do ponto de inflexão das lajes, ter aí uma retomada maior do segmento, mas se você não queira ali, ah, Felipe, essa questão de pontos de inflexão eu acho meio duvidosa, pô, nada te impede de fazer uma alocação gradual em lajes, você não precisa comprar para amanhã 20, 30% da sua carteira em lajes, você pode ir mês a mês aumentando 2, 3, 5% de lajes, vai montando um preço médio e você vai fazer isso de maneira gradual, quando você observa já estamos em 2022 tem uma carteira que tem uma posição que pode ser considerável em lajes e aí é só é passar pelo momento aí de crescimento em si delas, tá, de valorização, de retomada de valorização das lajes propriamente dito. Eu lembrei uma coisa que também eu queria comentar para o pessoal do porquê que eu acho que eu vou dar porrada isso é a minha opinião a gente tem uma vacância enorme certo e fundo imobiliário basicamente tem uma fonte de receita que é aluguel se você tem um negócio que está vago e uma hora vai alugar o que vai acontecer você vai ter crescimento de receita porque hoje o FII está sendo precificado com mais do que ele está gerando de receita então se você está com um yield de 6, 7 é 6, 7 com a vacância dele de hoje mas se ele tiver 100% colocado vai subir a receita então se o yield vai subir fora a valorização da cota que vai acontecer também em função disso pensem nisso também exatamente a gente tem uma vacância que a gente voltou para os patamares de 2018 a gente tem uma vacância um pouco mais elevada e a retomada quando a gente pensa ali em ocupação de lajes devido ali ao novo estoque a gente deve manter uma certa linearização de uma ocupação de lajes na casa ali de 80% sendo uns 20% de vacância considerando todas as lajes de São Paulo todos os padrões e todos os bairros então vacância você pode estimar perto de 20% se você tem um fundo que está abaixo de 20% você está aí em tese com um fundo um pouco mais ocupado é menos compra de vacância é um ponto sempre a se atentar vamos subir nosso relatório de lajes corporativas dentro dos próximos dias gostei de ter subido ontem na sexta-feira dia 10 não foi possível mas ainda acredito que até dia 11 dia 11 não desculpa segunda-feira agora dia 13 ele já vai estar disponível para vocês tá pessoal e vamos indo aí Ivan vamos para a parte de Galpões Galpões nós temos uma notícia apenas mas é uma notícia de um fundo que é querido pela maioria dos investidores HGLG11 o fundo firmou o aditamento de compromisso de venda e compra por meio do qual pactou novas condições financeiras para a aquisição de um imóvel logístico multi-usuário com quase 80 mil metros quadrados que está 100% colocado para grandes empresas nós vamos falar aqui quais são este imóvel está localizado em São Carlos no estado de São Paulo o preço da aquisição do imóvel passou a ser de 180 milhões o que equivale a 2.260 reais um metro quadrado ele será pago em três etapas o primeiro de 60 milhões já foi quitada quando saiu um fato relevante isso foi na segunda feira tá pessoal 112 milhões referente a uma parcela de uma securitização que o imóvel tem será pago em até no máximo 35 dias e a parcela remanescente de 8 milhões será pago juntamente com essa segunda parcela este imóvel possui 12 metros de pé direito uma capacidade de piso de 6 toneladas por metro quadrado e certificação de sustentabilidade mid nas categorias silver e gold o imóvel eu falei que ia falar para quem quem eram os locadores 91% da receita vem da eletrolux sendo que são dois contratos um contrato atípico que vai até julho de 2027 um outro típico também com vencimento em junho de 2027 a MUVX indústria plástica um contrato típico com vencimento em agosto de 28 e o Mercado Livre que tem um contrato típico com vencimento em novembro de 2025 o valor das somas dos aluguéis é de aproximadamente 1,4 milhões o que equivale aqui a 7 centavos cota por mês já considerando o número de cotas após a última emissão do fundo aqui nós temos uma imagem do imóvel bom eu achei bem interessante esse fato relevante o fundo fez aí uma venda recente faz aí agora uma aquisição vai ter um cap interessante nessa transação vai aumentar a distribuição o fundo tem um não recorrente HGLG vai demonstrando o serviço que trouxe na gestão notoriedade ao fundo me parece uma boa aquisição queria ver o que vocês acham é um pouco interior de São Paulo São Carlos até distante da capital os seus colegas de São Paulo eu sei que o Lucas e o Leonardo são agora não me recordo exatamente o raio de distância de São Paulo São Carlos mas eu sei que é uma distância acima do raio de 100 quilômetros é dá umas 4 horas de viagem fica aí um pouco distante mas provavelmente deve ter ali alguma importância na região e acredito muito deve ser bem próximo alguma rodovia importante regionalmente ali e também já vou trazer para vocês a informação de que Bruno Margato está voltando para o TC dessa vez para falar de HGLG então pessoal a gente está trazendo muita entrevista com o gestor muito conteúdo vai vir acompanhe sempre estes nossos giros semanais que a gente traz aqui os fatos relevantes e também nosso programa de entrevista com gestores e muito em breve vem aí um podcast trazendo aí para vocês essas informações vamos seguindo pessoal aliás vamos seguindo não Leonardo quer falar alguma coisa Lucas quer se manifestar sobre HGLG um fundo aí relevante se quiserem falar alguma coisa fiquem à vontade é basicamente não tem o que falar de HGLG né é eu ia comentar trabalho da gestora diz por si só Lucas todo mundo só fala bem dele assim é elogiar 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 é deixa eu ver uma olhada é eu olhei o fato relevante a questão localização não é não é das melhores a A não é perto do centro é como vê em boas aquisições mas não é uma ruim a aquisição é essa outra questão também que eu gosto de olhar ali no imóvel eu vi que tem um espaço ali que pode ter uma ampliação futura que que onde tá tá os caminhões ali então assim é aquele espaço ali a metade às vezes dá pra construir um galpão e continua ainda a outra metade pra pra continuar estacionando os caminhões é um ponto a se levantar porque pode dar um upside futuro né outra coisa também é a questão do inquilino aí né às vezes o inquilino depende muito desse imóvel também tem esse ponto então são são questões aí pra levantar mas eu gostei sim a HGLG a gestão da crédito suíça não tem muito a reclamar só só elogios mesmo o problema é que o mercado não bate neles né aí não dá oportunidade pra comprar esse é o problema deles não dá janela de oportunidade né Ivan pois é pois é ajuda aí um dos poucos fundos é um dos poucos fundos que bate PCA mais 6 de tijolo tem pouquíssimos fundos de tijolo com janela temporal analisável aí superior a 5 anos que bate PCA mais 6 outra questão também do HGLG eles estão desinvestindo de imóveis tem outros fundos também de logística que tem bons imóveis é patrimônio acima de 1 2 bi que também futuramente pode fazer esse movimento que o HGLG tá fazendo e gerar um alfa aí então é acompanhar né o HGLG ele pegou um belo ganho de não recorrente ali quando teve aquela vacância dada pelo BIG né pessoal deu um belo não recorrente pro fundo aí depois fez uma venda de um terreno que tinha comprado pra desenvolvimento que também deu uma bela de uma TIR aí depois ele vende mais uma vez agora um outro imóvel com ganho de capital já faz essa aquisição tá desenvolvendo porque quando ele faz o próprio desenvolvimento logístico ele consegue pegar um cap melhor né ele tem uma entrega melhor e quando o fundo já cresceu já tá num bom tamanho ele pode se expor ao desenvolvimento porque um fundo pequeno tem ali alguns galpões ele não consegue diretamente ali trazer essa chamada de de desenvolvimento em si no seu portfólio porque ele tem que gerar receita agora quando o fundo já tá um pouco mais maduro ele coloca ali uma parte do seu portfólio pra desenvolvimento ele consegue puxar a TIR e não afeta tanto a receita distribuível dele então é bem interessante do meu ponto de vista e que também não é recomendação é o meu ponto é só pra o pessoal que não entendeu o que o Leonardo falou que é relevante mas alfa é pra valorização basicamente isso pessoal é trazer também às vezes a gente fica falando bastante nossos termos mais técnicos mas assim quando a gente fala gerar alfa a gente quer trazer aí uma valorização um ganho tá geralmente ali é com referência ali às cotas é uma valorização da cota ali acho que foi essa a menção que o Leonardo quis fazer correto Léo? isso correto mesmo boa pessoal vamos falar agora de recebíveis e desenvolvimento também um setor que nós tivemos aqui apenas uma notícia o Canip trocou o seu formador de mercado saiu o banco fator e entrou a XP investimentos eu me questiono se um fundo aqui do tamanho do Canip precisa de um formador de mercado mas temos aqui fazendo realizando a formação de mercado agora a XP investimentos é e vale lembrar também tem alguns fundos que antes de determinado padrão de liquidez eles rompem aí com o formador de mercado ele não torna mais necessário curiosa essa posição de Canip tratando aqui segmentos diversos trouxe aqui duas notícias o Morgno Hotéis é um segmento de hotéis recente tínhamos apenas um fundo mais conhecido agora tem outros dois e o Morgno Hotéis assinou aqui um memorando de entendimentos vinculantes onde ele tem o objetivo de comprar 100% das cotas de emissão do The Pure Hotel na cidade de Armação de Búzios Rio de Janeiro além da participação acima a negociação envolve a aquisição de vários terrenos que também pertencem à sociedade que está realizando a venda e todos eles ficam em Búzios o valor total da aquisição é de 35 milhões e a gestora estima que essa aquisição gere um impacto positivo de 13 centavos por cota por fim o BLMR eu falei que ia falar de um fundo que está buscando a base 10 e ele apresenta aqui uma proposta de desdobramento de suas cotas visando aqui a base 10 e a gente vê base 10 traz de novo mais liquidez é algo importante é até algo que ajuda o fundo a não precisar de um formador de mercado então pode resultar em uma redução eu não lembro agora se o BLMR tem ou não formador de mercado mas normalmente esse tipo de conduta melhora a liquidez uma vez que melhora a liquidez você tende a não precisar de um formador de mercado sobre o MGHT o próprio Daniel comentou comigo ontem eu ficaria feliz de pagar 55, 60 milhões de reais nesse hotel mas aí veio a pandemia e me deu a chance de comprar ele por 35 então foi um grande negócio que eu acredito que fez comprando aí este hotel então é um ponto aí interessante para a gente ver de novo é um imóvel que provavelmente vai trazer ali algum como o Léo mesmo falou algum alfa no médio ou longo prazo a gente retoma aí o tradicional desempenho setor hoteleiro hoteleiro de turismo especificamente e a gente tende a ir a ter vamos acompanhar mas a perspectiva é com a retomada do movimento de turismo no Brasil esses hotéis esses empreendimentos voltarão a ter uma receita muito melhor Leonardo Lucas eu olhei esse fato relevante do mog nos hotéis eu joguei no google também para ver como que é o hotel em si eu achei bem bonito então assim tem um valor nessa aquisição a questão localização não cheguei a olhar porque aqui ainda o memorando não está 100% concluído ainda outra questão também depois de hotel shoppings foi o que mais sofreu e assim aquele momento agora você tem que falar assim e ver é momento de comprar depende não é todos os shoppings que estão baratos também não é todos os hotéis que estão baratos são poucos e fica essa reflexão aí lembra dos ciclos uma hora esses dois vão voltar e assim vai Felipe semana passada eu achei que as emissões tinham secado eu também achei viu mas essa semana fatos relevantes nós tivemos poucos mas as emissões surpreenderam então vamos a elas XPCI saiu prospecto definitivo então agora nós temos os dados completos aqui a data base já é agora dia 13 de setembro proporção de preferência de quase 50% o período de preferência será do dia 15 a 27 de setembro com a liquidação no dia 28 período de negociação de cotas do dia 15 a 23 de setembro período público do dia 15 a 29 de setembro com liquidação no dia 5 de outubro devendo o investidor adquirir no mínimo 107 cotas valor de emissão de 97 reais sendo 13,38 referente a taxas captação máxima de 300 milhões podendo ainda ter o montante adicional que nós estamos acostumados aqui de 20% coordenador líder XP investimentos o método de rateio igualitário hoje o valor patrimonial das cotas do fundo está em 95 reais 94 centavos e o fechamento de ontem foi de 96 e 64 a gente vê aqui que a emissão está um pouco mais cara que o próprio mercado secundário e aí a gente costuma ver que quando a emissão está mais cara que o secundário ela costuma não dar muito certo vamos observar qual será o desempenho do fundo no médio prazo acho importante estar acima do VP mas abaixo acima do secundário pode não dar uma oportunidade vamos ver como vai ser o desempenho até o final do período de preferência e essas taxas que não baixam pelo amor de Deus está alta está alta não reduz está salgada essa taxa aí uma coisa a questão das taxas é concorrência ela só abaixa com concorrência uma coisa que eu percebi nos fundos da hectare é que eles estão indo para distribuidores diferentes estão saindo dos principais e indo para os secundários os menos conhecidos e enfim essa taxa está baixando é uma opção para o fundo fazer mas às vezes acontece assim o fundo é da casa e ela vai emitir na casa que ela está então é um ponto para observar também quem é cotista e quem também está de fora boa exato falando dos fundos da hectare nós vamos falar aqui do Versalhes que vem para a sua terceira emissão de cotas e como o Léo bem mencionou o coordenador líder ativa em investimentos o método de rateio já é o proporcional nessa terceira emissão de cota nós temos uma oferta restrita cuja data base é agora dia 15 de setembro o fundo aqui a proporção de preferência é de 38,61% período de preferência vai do dia 20 a 30 de setembro com a liquidação no dia 1º de outubro período de sobras de 5 a 8 de outubro com a liquidação no dia 19 o valor dessa emissão é de R$ 9,98 sendo que R$ 17 é referente a taxas a captação máxima aqui é de R$ 100 milhões vale lembrar sobre o fundo em específico ele toma muito desenvolvimento na carteira dele então ele toma bastante desenvolvimento e tem ali para tentar manter uma distribuição linear os FIIs de crise aliás FIIs de crise não os CRIIs em si para segurar um pouco a distribuição para acalmar o nosso investidor que é um conto mais dependente de yield nosso investidor pessoa física então ele tenta agradar os investidores e puxa o desenvolvimento para até entregar um resultado de não recorrente maior dada a distribuição das vendas e trabalhar também com desenvolvimento que gera costuma gerar um ganho de capital a gente observa o MFI que é o primeiro fundo de desenvolvimento ou talvez o principal fundo de desenvolvimento que nós tivemos nós temos na nossa bolsa nossa B3 tem um crescimento também bem considerado um fundo que parte o IFIX no período de existência vou até comparar ele contra o IPCA mais 6 será que essa atividade de desenvolvimento supera IPCA mais 6 vamos acompanhar comentar também nesse fundo que assim ele é um fundo de papel os CRIs estão na carteira deles são arriscados também estão chamados high yield tem uma questão que também queria levantar é os rendimentos os rendimentos anteriores deles estavam baixos comparados com o risco que o fundo corre e o último rendimento agora vem em linha com o risco que o fundo está correndo e a gestora já está fazendo uma nova emissão então para quem tem um fundo é uma questão para levantar também com o RIO do fundo eles vão estar em período de silêncio mas enfim acho que depois quando acabar essa emissão ver qual que é a estratégia da gestora para esse fundo lembrando também que um fundo quanto maior melhor também questão de diversificação própria dentro dele para correr menos riscos mas esses pontos para levantar também queria fazer só uma observação quando todo mundo que estiver assistindo e escutar o Felipe ou qualquer um de nós falar tomar é porque está comprando bater sem falar é vendendo são os jargões do mercado que a gente vai incorporando aí a gente fala e já nem percebe mais com tanta naturalidade ô Lucas e quando eu falar trem ou uai é que eu sou mineiro mesmo a gente já vem aqui com o REC-X o FOF da REC-Gestão que vem com sua segunda emissão de cotas uma oferta restrita regida pela instrução CDM 476 a data base agora dia 13 de setembro o fundo aqui quer mais do que dobrar o tamanho a proporção de preferência de quase 110% período de preferência do dia 16 a 28 de setembro com liquidação no dia 29 período de sobras do dia 1º a 6 de outubro com a liquidação no dia 14 de outubro o valor da emissão é de R$ 93,14 acima do VP um custo aqui sendo bancado pelo FUME então não foi revelado a captação máxima de R$ 20 milhões o coordenador líder é o BTG Pactual um método de rateio não divulgado no fato relevante ainda fechamento de sexta foi de R$ 98,67 então nós temos aqui na minha visão esse é o cenário ideal um fundo emitido acima do VP e abaixo do mercado secundário bom aí já é uma emissão que os investidores de uma maneira geral gostam acima do VP e abaixo do secundário é um consenso ali de alegria entre os investidores mas vale também lembrar que um ponto que o próprio Daniel falou e eu estou falando do Daniel várias vezes porque realmente a interesse foi muito rica ontem ele comentou o seguinte todo mundo fala que emissão abaixo do VP é ruim porque na teoria o gestor embora possa ser bom na prática o gestor tem que fazer um esforço hercúleo para alocar de maneira em que esse deságio na cota patrimonial faça sentido com o ganho através de dividendo ou valorização do empreendimento que ele vai comprar na prática é muito difícil embora seja possível na teoria agora vamos olhar do ponto de que uma emissão acima do VP também pode não ser um bom negócio sendo o que mercado está muito aquecido como a gente viu no final de 19 transações muito altas valor de metro quadrado muito alto e aí o gestor saia da emissão comprando provavelmente as compras que nós vimos no segundo semestre de 2019 no médio longo prazo possam se mostrar que não foram compras tão boas assim porque os preços estavam muito esticados então vale também observar isso se você compra com o mercado muito aquecido compra acima do VP e abaixo do secundário não quer dizer que essa emissão foi totalmente boa porque bom você tinha fundo ali de tijolo negociando com ágio de 20% e 30% do VP aí você faz uma compra também para o patamar do mercado daquele período ok mas quando você tem uma noção de que o mercado estava um pouco esticado não quer dizer que essa compra será boa também ontem no finalzinho da noite tivemos aqui o VGHF com a sua segunda emissão de cotas uma oferta pública e CVM instrução CVM 400 lembrando gente que só saiu o fato relevante então vocês vão sentir falta aqui de algumas informações é porque o fundo divulgou apenas o fato relevante e não o prospecto dessa emissão nem o preliminar nem o definitivo a gente deve receber eles ao longo do mês a data base será dia 1º de outubro proporção de preferência de 100% o fundo quer dobrar de tamanho período de preferência de 5 a 18 de outubro com liquidação no dia 19 período de negociação de 5 a 14 de outubro período de sobras do dia 21 a 26 de outubro com liquidação dia 3 de novembro valor de emissão de R$ 9,66 a captação máxima de R$ 160 milhões o coordenador líder XP investimento e o método de rateio proporcional e essa emissão está sendo realizada exatamente no VP exatamente no VP os custos não foram mencionados no fato relevante bom esse fundo aí essa nova tendência de fundos headfound eu acho muito legal eu acho ela muito interessante uma coisa que esse fundo tem que me chama a atenção é um pouco de ações e também SPS então ele está tanto operando mercado imobiliário em bolsa e também em equity fechado ali também que não está listado então sem contar que ele está comprando CRI e cota de FII também é uma liberdade para o gestor trabalhar que para mim eu acho muito interessante que muito me agrada e eu acredito bastante em um potencial de retorno que o fundo pode entregar naturalmente para a estratégia que ele adota então é um exemplo você pega para ver de novo as ações aí em bolsa aparentemente ainda mais no setor imobiliário está muito atrativo está muito descontado quando se faz ali uma comparação e o resultado corporativo da grande maioria vindo forte vindo bom você pega o resultado dos últimos trimestres de Cirela um resultado muito interessante você olha ali plano e plano você olha por exemplo a própria Ezetec do meu ponto de vista não veio tão robusto assim eu esperava um pouquinho mais mas é um resultado interessante agora olha Mitri por exemplo um resultado também muito bom no meu ponto de vista e aí você começa a olhar um FII que pode comprar essas ações estão muito descontadas em alguma outra ação pode dar um estouro dar uma porrada igual o próprio Lucas falou ali a ação pode dar um disparar bom é interessante que vai gerar um não recorrente para o fundo que ele pode distribuir ou pega ali uma Cirela que está para pagar um Dividend Yield alto aí você bota isso como não recorrente dentro do fundo Cirela está previsto para pagar ali um Dividend Yield acima de 12% ano passado pagou 11% então você pega para ver ali um não recorrente acima de 10% que pode fazer parte do fundo sem contar o ganho de capital pela participação do portfólio que ele pode ir descascando aí tem a SPE também que ele tem ali dentro que já é um mercado já fechado os FIIs os CRIs meu é uma dinâmica do fundo que eu gosto demais tá assim não estou dizendo especificamente aliás eu fiz aqui uma menção específica ao VGHF sobre portfólio né mas imaginando os fundos Redfound os FIIs de Redfound que a gente pode ter essa estratégia eu tenho como futuro que pra mim acho que vai ser o mais interessante tá dos fundos mais dinâmicos não ficar preso ali a um ciclo específico seria legal também o que e eu acredito que no futuro pode acontecer com o fundo crescendo ganhando tração começar a tomar imóvel na física também né então pega ali algum imóvel ou chama ali um desenvolvimento pra ele mesmo tocar depois uma alocação em si pra ter um bom carrego é um fundo que tem um dinamismo eu gosto é do dinamismo eu acho interessante o Redfound pelo dinamismo tá então é uma coisa que muito me agrada não sei vocês se vocês acham que eu tô indo um pouco além aí nessa minha empolgação ou não sobre o setor de Redfound eu acho que ainda tem até mais um dinamismo que daria pra ser adicionado nesse tipo de modalidade porque logo se o cara pode mexer com papel ele pode mexer com o que com o derivativo do papel que é a opção e ele pode criar operação estruturada com relação a própria geração de de rendimento basicamente ou fazer uma enfim trava ele pode montar realmente muito bem lembrado ele pode junto de uma mesa criar ali uma opção faz uma estruturada de uma Ezetec por exemplo faz ali algumas travas algumas opções aí ele vai rolando vai precisar de liquidez é verdade mas ele olha ali um formador de mercado uma contraparte que dá ali se for interessante o fundo consegue mexer com isso aí pode gerar um não recorrente pode talvez lançar uma put ali de dividendo sintético vai ter mais risco vai ter mais vol óbvio que tem que mensurar também de patrimônio para fazer isso mas realmente os derivativos eu não tinha levado em conta e dá para fazer mesmo e assim bem interessante por isso imagina uma ação que já está meio elevada ele fica lançando ele fica lançando o call e pode comprar uma put para se proteger de uma queda ali por ventura faz ali é quase que uma venda sintética da ação lançando lançando o call comprando put enfim dá para trabalhar de um jeito muito legal dá para trabalhar de um jeito muito bacana aí olha eu concordo com vocês o gestor desse fundo o fundo em si ele tem muita liberdade para ganhar dinheiro é uma palavra para definir esses fundos que é hedge fund né é liberdade para ganhar dinheiro é basicamente isso então assim quem não tem esse fundo adotem leia os relatórios gerenciais entenda estratégia porque assim esse fundo assim como um fundo que tem uma posição de desenvolvimento tem retornos que não vem no curto prazo vai vir no longo tem que saber identificar o que tem na carteira não ficar olhando o yield desse comparando com outros que não tem nada a ver com o mesmo segmento é isso eu particularmente Lucas gostaria de ver alguns fofes se adaptarem e irem mais para essa linha é o que eu gostaria então aí vem aquele ponto que eu também levantei para o Daniel ontem ele falou que para ele ficava inviável fazer uma mudança de regulamento para ele poder comprar ações porque ele precisa de quorum é a maioria se não me engano o termo que ele utilizou agora me fugiu realmente mas acho que a maioria absoluta ele tem que ter a quantidade de x de vamos supor que ele tenha 100 mil cotistas acho que a base está em 60 mil mas vamos colocar 100 mil ele tem que ter metade mais um votando para alterar o regulamento não é a posição percentual deles ali ele precisa de realmente pessoas participando da assembleia e pelo tamanho do fundo é muito difícil ele fazer isso foi uma pergunta que eu fiz para ele bom a gente pode te ver comprando aí uma serela ou alguma outra incorporadora ele falou que no MGFF não se quiser fazer isso tem que comprar um fundo novo até comentou que em determinado momento da pandemia ele gostaria muito de zerar a carteira dele para tomar multiplan em Guatemi dando continuidade aqui o BLMG vem para sua terceira emissão de cotas o fundo de galpões da Brumacal uma oferta restrita com a data base no dia 13 de setembro proporção de preferência aqui de 26,41% período de preferência do dia 15 a 27 de setembro com a liquidação no dia 29 período de sobras do dia 30 de setembro a 5 de outubro com a liquidação dia 13 de outubro valor da emissão de 102,96% sendo 13,59% referente a taxas pretende-se captar 100 milhões o coordenador aqui a XP o método de rateio proporcional uma emissão abaixo do VP e acima do mercado secundário essa aqui vai encontrar muita dificuldade para passar uma questão aqui a proporção de preferência é baixa 26,41% eu pessoalmente não gostei por ela ter sido abaixo do VP eu achei também as taxas ali cobradas bem cara outra questão também o portfólio do fundo é bom tem bons imóveis o gestor não vai poder falar agora o porquê que ele quis realizar a oferta nesse valor lembrando que esse VP dele não era 104,55% ele era abaixo disso recentemente foi feita uma avaliação no imóvel e esse VP subiu tem que esperar acabar ela para ver qual vai ser a alocação por ser 4,76% eles não vão revelar também qual vai ser a alocação agora no momento e ver qual é a pena do gestor também quando ela acabar o ponto também que eu observo eu concordo com o Léo que a emissão é abaixo do VP mas é uma diferença muito pequena e muito se deu também por conta desse laudo de avaliação recente que valorizou então como é uma diferença pequena eu acho que o gestor ainda consegue fica mais fácil do gestor trazer ali um retorno dada a alocação mas de novo a alocação via de regra é muita variável mas em via de regra a emissão abaixo do VP não é interessante mas uma emissão de 26% do PL com uma diferença pequena em relação ao VP a depender da alocação que ele fizer pode sim trazer ali pode ser interessante no médio longo prazo mas é sempre um ponto de atenção de orelha em pé para monitorar o máximo possível pessoal para finalizar aqui antes de chamar o Pablo queria falar desses dois fundos queridinhos aqui dos investidores o Irigium e o Hectare ambos da sua décima emissão as cotas adquiridas na décima emissão passarão a ser negociadas na B3 de ambos a partir do dia 15 de setembro bom pessoal finalizamos aqui essa parte de fundos imobiliários do nosso giro agora eu vou convidar o Pablo para vir falar sobre as ações pagadoras de dividendos o que a gente vai ter para pagar dividendos essa semana que vai ser data com data ex enfim vai trazer todas as informações Pablo está com você solta a voz e traz para a gente os conteúdos informativos sobre as ações Fala pessoal aqui que fala o Pablo Paz bem-vindos a mais um Renda Passiva em Ações sou estagiário aqui do TCE School que é divisão educacional do TCE e diariamente estou lá na plataforma do TCE nos canais de análise fundamentalista e mais fundamentalista como o próprio nome já diz esse canal trata da escola de análise fundamentalista de ações onde a gente estuda os números das companhias a gente estuda vários fatores que impactam o seu posicionamento no mercado notícias projeções todo um conjunto de notícias que compõem o fundamento da companhia que a gente estuda aglomera isso e transforma em um exercício de valuation que é lá onde a gente vai encontrar o valor justo da ação da companhia então se você quer aprender mais sobre análise fundamentalista e análise fundamentalista no dia a dia do mercado pode ir lá nos canais deixar sua dúvida e interagir que eu vou ter o maior prazer de estar lá tendo contato com vocês além disso lá no TCE Academy dentro da plataforma do TCE o TCE Academy é a divisão de cursos do TCE que é produzida pelo TCE School e lá a gente também tem cursos de análise fundamentalista curso de contabilidade curso de Excel curso de dividendos então não deixe também de acessar o TCE Academy e buscar conhecimento lá na nossa área de cursos antes de trazer o conteúdo pra vocês de calendário de análise de data eu busquei trazer uma parte educacional já que eu faço parte aqui do TCE School nas ações a gente tem dois tipos de proveitos que é o dividendos e o juros sobre o capital próprio dividendos é uma parte do lucro líquido da companhia que ela distribuiu aos seus acionistas e esse valor do dividendo ele vai depender da política de payout que é quanto nesse lucro líquido apurado de exercício a companhia vai repartir para os seus acionistas e vai depender da política das ações das companhias porque como sabemos o seu capital social vai diminuir em ações e essas ações podem ser mais de uma se a empresa não for do novo mercado já que ela é do novo mercado sua registração ordinária se a empresa não é do novo mercado para cada ação que ela tem seja preferencial em unity ou golden share também que é um caso especial o valor do dividendo vai variar de acordo com a política aplicada já no JTCP a gente tem uma espécie de instrumento contábil que as companhias utilizam para reduzir o valor que vai ser tributado ou seja a companhia ela pega a parte do seu resultado no exercício distribui seus acionistas como o JCP e assim ela reduz o resultado que vai ser tributado facilitando assim sua vida porque ela vai diminuir seus custos com impostos e também vai ajudar seus acionistas com pagamento de proveito então dividendo como o JCP vocês tem que se atentar a data com e a data ex data com é o acionista ele tem que se posicionar no ativo para poder ter direito ao proveito e na data ex em diante as ações elas são negociadas sem o direito ao proveito assim se você comprar só na data ex você não tem direito a receber o proveito para ter direito você tem que comprar na data com e se for vender só vender no período de data ex por assim você ter direito ao proveito que vai ser pago dentro do mundo do dividendo e do JCP tem uma métrica bastante utilizada é o dividend yield o dividend yield nada mais é do que a divisão entre o proveito que vai ser pago ou seja ele dividendo o JCP pelo preço que você pagou naquela ação então a gente consegue uma taxa de retorno do proveito que vai ser pago assim de forma didática o dividend yield ele nos dá quanto de dividendos e JCP a gente vai receber por cada real que você pagou naquela ação muito importante detar a armadilha do dividendo porque se você utilizar o dividend yield de forma isolada você vai estar tendo uma análise realizada e pode cair na armadilha do dividendo aqui na descrição do vídeo vocês vão ver um link para dois textos do T6 School nesses dois textos a gente fala de armadilha do dividendo e também traz casos reais no mercado não deixe de conferir passando agora para o calendário semanal do dividendo logo no início da semana a gente vai ter os pagamentos provenientes da Camil Camil é uma empresa que atua no setor alimentício principalmente de graus então desde o início da pandemia com a alta dos custos a alta do dólar também a companhia está tendo dificuldade de repassar os seus consumidores essa pressão de custos porque logo no início da pandemia ela repassou uma parte mas agora ela está tendo dificuldade de repassar esses custos está tendo suas margens reduzidas então muito cuidado quando você for investir em Camil para não exerir esses fatores não só outros mas esse é o fato do destaque atual logo depois a gente tem CESP suas ações ordinárias preferenciais tipo 1 e preferenciais tipo B pagando dividendos nessa semana CESP é uma empresa do setor de energia lá do estado de São Paulo ela tem usinas hidrelétricas então o ponto foco aqui é a questão do risco índico que o país vem enfrentando por conta das estiagens logo depois a gente tem Porto Belo que é uma empresa que está ali entre uma small cap e uma mid cap que é uma empresa que atua no segmento de construção civil ela fornece insumos como azulejos cerâmicas e artigos de construção nesse sentido logo depois a gente tem Ferbasa suas ações ordinárias preferenciais pagando JCP um exemplo real aí a Ferbasa preferencial ela tem preferência no dividendos então ela recebe um valor maior de dividência de JCP em proveito no geral nesse caso JCP e a Ferbasa é uma empresa que atua no setor de siderurgia junto com a Gerdau só que a Ferbasa ela é sediada no estado da Bahia então ela tem um mercado menor do que comparado com a Gerdau e por fim a gente tem a Rede de O que é uma empresa do setor de saúde uma das empresas mais valiosas do bolsa que fez sua IPO recentemente vai estar pagando em proveito tanto dividendos como JCP os dois são referentes tanto ao exercício de 2020 quanto ao exercício do primeiro semestre de 2021 por fim a gente tem aqui o calendário da semana da DataEx logo ali a gente tem Marfrig que é uma empresa que atua no setor de card o setor de frigos como é muito conhecido na bolsa ela vem sofrendo entre astros com essa notícia que saiu essa semana de casos de vaca louca mas não é para se preocupar porque lá tem plantas fora do Brasil que vão continuar fornecendo produtos para os seus mercados assim como esses casos de vaca louca que aconteceram aqui no Brasil foram dois bovinos que não são de linha de produção e geram de idade elevada então não tem que se preocupar com essas notícias o mercado deu assim que saiu a notícia o mercado ficou pessimista mas depois que apaziguou digeriu a informação que foi saindo entendeu que essa notícia não deve impactar essas companhias então a Mafriga é uma empresa de exportação de carne bovina não deve ser impactada com os casos de vaca louca até por conta da sua atuação no exterior e o foco das empresas do setor frigos é crescimento no exterior elas tem que buscar o crescimento lá logo depois a gente tem BRDT que é a antiga BRDistribuidora que agora é Viva Energia antigamente ela atuava com energia somente voltada para os derivados de petróleo e agora ela está expandindo em seu portfólio implantando um novo modelo de negócio que vai buscar explorar energias de diferentes segmentos que não são o petróleo depois a gente tem o Banco do Brasil o Banco Estratal muito conhecido pelos investidores e muito debatido também na questão dos fundamentos por se aparentar uma empresa que está bastante descontada o mercado não está compreendendo essa informação que o Banco do Brasil está bastante descontado mas isso é uma discussão mais longa passem lá no canal que a gente debate lá por fim a gente tem Medias Branco que é uma empresa que também atua no setor de alimentos produzindo biscoitos tem várias marcas como Fortaleza Vitarela entre outras é outra empresa também que está sofrendo com alta dos seus custos então ela está tendo suas margens pressionadas porque seu mercado consuma em grande baixa renda então a companhia não tem uma capilaridade para poder repassar esses custos então ela tem contrair reduzir suas margens durante esse período que está sofrendo com essas pressões para lá na frente com a retomada da economia conseguir repassar novamente seus custos para os consumidores e recuperar suas margens então é isso pessoal e calendário semana de venda e até essa semana é isso aí até semana que vem valeu bem e agora que o Pablo já falou estamos cientes do que vai acontecer com as ações ao longo da semana daquelas que pagarão os nossos dividendos quero aqui fazer o encerramento do nosso giro semanal e avisando vocês que agora teremos o giro de renda fixa portanto nós não falamos mais de renda fixa no nosso programa aqui que era um giro de FIIs virou um giro de renda passiva e agora volta a ser aí um giro centralizado em fundos imobiliários com aí essa participação do Pablo sempre importante trazendo as ações pagadoras de dividendos então queria agradecer aqui a parceria e a presença do Leonardo Veríssimo sempre atuante no nosso call nosso nosso canal de fundos imobiliários do TC agradecer também o parceiro Ivan e ao Lucas e também antes de passar a palavra para o Léo se despedir sempre convidando vocês a acompanhar os nossos relatórios setoriais os nossos relatórios de emissão nossos relatórios sobre fundos imobiliários tá bem pessoal como vocês viram tivemos aí boas boas não mas bastante emissão a gente imaginava que já não estava fechando vimos agora mais emissões chegando e por óbvio cobriremos essas emissões tá bem é isso agora passar a palavra aí para o Léo se despedir fica à vontade Léo tá com você a bola pessoal foi um prazer participar com vocês aqui desse giro pretendo voltar também não fazer somente esse foi bem bacana mostrar os pontos é sempre bom dar uma opinião também porque ninguém tem opinião igual mas assim complemento as opiniões e é isso boa passar a palavra para o Ivan e para o Lucas também se despedirem deixarem uma mensagem para o nosso para a nossa audiência eu ia falar ouvinte mas aí quem está nos assistindo aí deixem aí as suas considerações finais pessoal muito obrigado aqui pela presença de todos por terem vindo até o final estou muito feliz com a presença do Léo hoje na semana passada nós trouxemos a primeira fizemos a primeira aparição do William Kikuchi agora a primeira aparição do Leonardo também ele que está sempre ativo nas redes sociais está aqui mostrando a cara hoje estamos derrubando avatares ou pessoas que tinham dúvidas acerca da existência é isso aí bom pessoal é isso então nos acompanhem ao longo da semana no canal de Fiz do TC e nas nossas redes sociais também deixo aqui um grande abraço a todos e tenham um excelente domingo tchau pessoal tchau pessoal